Oi, tudo bem com você? Se você está vindo aqui pela primeira vez, meu nome é Adelton Plácido Júnior, eu sou consultor para o Teus, cientista da computação e também sou especialista em banco de dados. Vou te pedir uma coisa simples e bem rápida, se inscreva no canal e curta o nosso vídeo, dê um like, fazendo isso você vai ajudar outras pessoas a encontrarem esse conteúdo e aprender também. Então pessoal, no dia 5 de junho, na última quarta-feira, aconteceu um webinar promovido pela TOTOS, onde foi explanado por que migrar para a release 12.1.23, mais conhecida também pelo binário Lobo Guará. Então, pensando em vocês, eu montei um breve resumo, onde em alguns minutos vocês vão ver alguns pontos importantes que foram ditos e também algumas perguntas que foram colocadas e que foram respondidas. E aí, vamos lá? Então pessoal, começaremos falando da versão 12.1.17, que é o release da versão 12, que está para expirar no mês 12 de 2019, em dezembro de 2019. Então, a partir dessa data, a versão vigente, o release vigente é o 12.1.23, que foi lançado em fevereiro desse ano de 2019 e que está previsto para expirar em setembro de 2020. Então, eu vou falar para vocês um pouco o que rolou lá no webinar sobre essa versão 12.1.23, que é uma versão que já está funcionando em algumas empresas e que possivelmente as empresas que estão no release 12.1.17 irão migrar para 0.23. Outra novidade também é a versão 12.1.25, que está prevista para ser lançada em julho deste ano de 2019, com a data de expiração prevista para dezembro de 2020, no próximo ano. Ou seja, ela tem um ano e meio de funcionamento, foi o que foi falado no webinar. Então, ela vai ser lançada em julho deste ano, ou seja, mês que vem, e está prevista para expirar em dezembro de 2020. Pô, calma lá, estão lançando a 12.1.23 e já tem a 12.1.25? Então, outra novidade também são os novos releases, a 12.1.27, que está com lançamento previsto para janeiro de 2020, e a 12.1.29, que está com lançamento previsto para julho do próximo ano, ou seja, daqui um ano e um mês, mais ou menos. Um ponto que foi abordado e muito esperado pelos participantes do webinar foi o binário Lobo Guará, que é a novidade que foi lançada na release 12.1.23, promete mais performance e também a evolução do ADVPL para a linguagem TL++ ou TL++, que é a TOTUS Language. Uma coisa que foi abordada, pessoal, é a não permissão de misturar os binários e repositórios. Por exemplo, você não pode rodar um binário da 12.1.17 com o repositório da 12.1.23. tem que ter homogeneidade, então você não pode misturar, eles só funcionam na mesma versão. Uma dúvida que foi abordada por muitos participantes, o dicionário vai para o banco de dados? Ou seja, aquelas SX2, SX3, a forma com que o banco de dados é montado, que hoje é controlado por as tabelas SX, isso vai para o banco de dados? Pode ir, mas não é obrigatório, nem na versão 12.1.23, nem na versão 12.1.25. Não é obrigatório você colocar o dicionário dentro do banco de dados, pode manter lá na tabela, sim. E o famoso controle de numeração, as XE e XF, elas vão ficar na XE e XF ou no License Server? Então, a partir da versão 12.1.25, é obrigatório que seja controlado pelo License. Você não pode mais controlar a numeração pelas tabelas SXE e XF. Por quê? Vou mostrar para vocês aqui um item que é muito importante e que é um dos motivos para essa decisão de ser controlado pelo License. Aqui, pessoal, uma página do TDN, do site da TOTOS, vocês podem ver uma breve explicação sobre a numeração automática pelo License Server. E que está dizendo, a partir da release 25 do Proteus, a numeração automática será feita obrigatoriamente através do License. Observem um detalhe importante aqui, foi um teste de desempenho que eles fizeram com a numeração automática, comparando o controle pelas tabelas XE e XF versus o License Server. Como vocês podem ver, esses números no gráfico, foi verificado que no teste em questão, o uso da numeração via tabela XE e XF foi de 36 vezes mais lenta que a numeração via License. Olha aqui o tempo em segundos. Olha, quanto maior, pior. Um detalhe importante, vocês podem perceber, é que existe um grande risco de controlar a via XEXF por conta de corrompimento em casos de encerramentos inesperados. Por exemplo, se acontecer uma queda de energia. E a famosa TL++, o que mudou e o que continua? O que foi dito é que o legado será mantido. Nós sabemos que a linguagem ADVPL, que gerou a TL++, ela é uma linguagem que vem da linguagem Clipper. Então, existe aí a história do legado. E outro detalhe importante também é que o que você fez em ADVPL será compatível com o TL++. Claro que podem acontecer algumas observações e alguns ajustes que terão que ser feitos em algumas fontes que você montou lá em ADVPL. Nomes longos, tipagem forte. Esse é um detalhe muito importante, que é uma novidade aí da TL++. Lembrando que essa linguagem, ela funciona aí com esse binário novo do Lobo Guará, que está disponível na release 12.1.23. Vejamos alguns detalhes. Então, pessoal, aqui como vocês podem ver, é a logo do TL++, da TL++, a linguagem TOTS Language++. Ou TOTS Language++. E aqui nós podemos ver, por exemplo, a questão dos nomes longos. Esse é um artigo que está disponível no TDN, no site da TOTS. E aqui mostra alguns detalhes. Por exemplo, a partir da versão 17.3.0.0, o nome longo está disponível para TL++. Qualquer fonte escrita e utilizada com extensão TL++, o limite do tamanho de variáveis, funções, classes, propriedades e métodos é de 255 caracteres. Olha que legal. Todos sabemos que esse limite era bem menor no ADVPL. Aqui vocês podem ver vários exemplos. Outra coisa também, pessoal, é a questão da tipagem forte. Que ele mostra o que antes não era possível. Hoje você coloca as variáveis locais, por exemplo, e você coloca aqui que ela é um caractere, que é numérica e por aí vai. Outra grande novidade também que foi citada no webinar foi a questão da mobilidade. Eles apresentaram seis apps que estão disponíveis, que são o Event Viewer, os meus ativos, minha prestação de contas, a CD Mobile, Pocket CRM e os meus contratos. São aplicativos da plataforma mobile que estão disponíveis para serem baixados, feitos downloads. Claro que tem que ser observado a questão de licença. Mas foi uma novidade muito importante. Outra coisa que foi muito falada e é bem atual foi a questão da inteligência artificial. Eles apresentaram uma plataforma de inteligência artificial chamada Carol ou Carol. Com ela é possível transformar, enriquecer, correlacionar e filtrar. Existem esses quatro pilares que são muito importantes e foram bem abordados. Essa interface, inclusive, é capaz de recomendar, ver pessoas e seus traços, ouvir e falar e também prever. Imagine que legal. Uma super novidade que já é tendência no mercado. Todos nós sabemos que machine learning, redes neurais, isso aí é uma coisa que está bem falada e é muito importante para quem lida com sistemas. Inclusive, essa plataforma Carol permite cross dates, recomendações de vendas, dentre outras coisas. Uma novidade que foi bastante falada no webinar foi a questão do KNAB SAAS, que é a abreviatura do inglês Software as a Services ou Software como Serviço. E qual foi a grande sacada do KNAB SAAS? O download de arquivos de configuração do KNAB em nuvem, pessoal, eles vão ficar disponíveis em cloud. Você vai fazer esse download em apenas três passos e ainda terá os layouts predefinidos. Como benefício, eles citaram a redução do tempo de plantação e também a questão de que ele já está disponível na nuvem para os principais bancos. Olha que legal! Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse resumo do webinar. Por que migrar para a release 12.1.23? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Na descrição do vídeo, vocês vão ter as perguntas e respostas que aconteceram no webinar. E, de repente, vocês podem tirar alguma dúvida também do que aconteceu lá, do que foi questionado. Fiquem à vontade. Muito obrigado. E se você gostou, não custa nada eu compartilhar, né? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!